Salve, salve, rapaziada, rapaziada, hoje eu vou fazer um react com a música dos criam, se inscreve, deixa um like rapaziada, rapaziada, o nome da música deles é Banco Central, AR Baby e Lan Tai Lan Tai, se eu tô falando errado, eu não respeito o nome deles tá no caso do AR Baby, e é isso rapaziada, máximo respeito, vamos ver como é que tá a sobra de arte, porque vindo desses dois sai daí é isso, é isso faz selva, baby, vamos que vamos, se inscreve deixa o like caralho que gente, mano brabo deve custar o preço de um condomínio um cordão desse, parceiro caralho que gente, mano, que brabo uuuu 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 pique carro forte, dor balão dos ordens só pra amenizar ultimamente eu só gasto meu tempo com grana e bucete, o melhor pra fumar pode falar tá querendo o pau, só não sabe pedir, mesmo assim vou te dar cara de puto, meu pique de tralha, faz essas bandidas todas se molhar eu sei que tu é fake, menor tu vive de mídia, eu sou cria das ruas de cá essa porra na Estados Unidos, e se tiver que te cobrar, nós mandar te buscar ai, to tão brabo vai ter balala depois deu quem tentou Deus que me guia, to sempre de pé quem tenta contra vai voltar de ré bicho safada quer ser minha mulher piso nos falso com o meu Nike yeah cana safado não sai do meu pé to procurado sabe como é artigo de luxo e má de mulher hã, yeah na correria faço isso girar na madrugada faço as cargas chorar tu chegou agora e quer meu lugar pra pisar aqui cê vai ter que suar playboy safado não vai ter meu lugar tudo que nós não tinha eu mandei buscar com meus filhos de ouro e portando um lalá bloco que tá na cintura ouviu balalá bala na agulha não tenta com bonde na relíquia do Jeep e do Johnny vim lá da Kelsa que fez meu nome fogo na farda é fogo no zone é o bloco e a tropa é o bandido de onde que tu é bebe é o bandido de onde tropa do mel que te banque te come foda com essa bitch nessa Mustang tá querendo guerra me chama que eu vou aqui tem G3 AK de tambor na relíquia do mano a barque de sul na relíquia do chefe o lucro embolô coração quebrado joga dois balão no calto rola na 4x4 tem um M4 do lado é remédio pra mandado só a bitch que é pau que a Lá me ligou colete no peito e bala no tambor aquele pique de sempre com ódio e rancor nada tiradamente em quem não acreditu se a Lá quer me dar só me chama que eu vou do ar no meu colo eu pique bololô com um do ar na agulha vai ter balalá se fudeu quem tentou do ar e baby se você ver sincero mano com um contando aquele da lei deve gostar o preço de uma casa muito bravo muito bravo parabéns pegaram a vida muito brava também pegaram a vista muito boa também todo respeito então é importante é isso é tá ligado é o visual do todo na parada eu gostei demais a vista brava da comunidade ali mano tá ligado quem sabe sabe onde é e é isso mano muito bravo e fora a letra fora o beat chegou na hora certa teve a espalda no bicho pra dar da voz deles se destacaram demais eu gostei demais mano todo respeito os caras sempre se destaque na música ele lança e é isso se inscreve deixar muito like valeu rapaziada até o próximo vídeo